Olá amigos do programa 100% Motor, eu sou o Luciano da LP. E vamos falar novamente do diafragma da tampa de válvula do Jetta, Passat, Tiguan. Estamos hoje aqui com uma Tiguan 2008. Esse carro apresenta uma avaria do diafragma. Agora vou mostrar para vocês o que tinha falado anteriormente. O sintoma de avarias da membrana furada, da membrana da tampa de válvula. Pode ver que ela dá um total de 13 avarias. Então a marcha lenta fica quadrada, ela falha todos os cilindros. Então pode mistura de combustível pobre, porque começa a misturar com óleo. Pode dar uma olhada em tudo. Você vai ver que dá uma confusão danada aí no módulo. Agora vamos ligar o carro. Vocês vão verificar aí que vai ficar tudo quadrado. Pode ver que ela nem segura a lenta, segura. Tempo de injeção totalmente fora. Rotação do motor, ela tenta corrigir, mas não consegue. Uma reparada no avanço também, que está bem alto. A sonda também, oscilando bastante. Ou seja, deixa o carro maluquinho. Agora vamos reparar esse defeito. Vamos colocar o diafragma LP. E ver como se comporta o veículo com o scanner ligado. Vou mostrar só o gráfico, para ver o quanto ele fica fora dos parâmetros. Então gostaria de mostrar para vocês, o diafragma trocado já. Pode ver que a marcha lenta dele fica constante. Vamos mostrar para vocês também, que todas as avarias que dava no scanner anteriormente, não dão mais. Onde constava 13 defeitos de avaria, pode ver que não resta mais nenhum. Foi tomado o procedimento de apagar a memória de avarias. Agora, como vocês podem reparar, já com o diafragma substituído. Marcha lenta constante. Motor lisinho. E foi isso. Espero que tenha sido útil aí para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.